Então aqui em nome da diretoria da associação gostaria de agradecer esse apoio que nós temos da prefeitura, do prefeito João, de toda a sua administração e agradecer a presença do público que essa festa é para vocês e pedir para vocês que prestigiem o nosso comércio. E que nós possamos num dia tão festivo como hoje, mais do que nunca, é colocar Deus acima de tudo e agradecer a Deus pelo ano que está se findando e pela oportunidade que nós temos de poder estar aqui nos confraternizando e mais do que nunca se divertindo em boas companhias. Então parabéns a prefeitura, um feliz natal a todos, um próspero ano novo e nós estamos trabalhando para que possamos fazer o de melhor para a nossa população. Muito obrigado. Pessoal, mais uma vez uma oportunidade para nós desejarmos um feliz natal para cá. O natal é uma festa cristã, é o papai noel, é o símbolo da fraternidade, de dar o presente, de agradar, mas nós não podemos esquecer do grande aniversariante que é Jesus Cristo, que veio para trazer a boa nova, que veio para trazer a nossa salvação. Então vamos fazer a festa de comprar o presente, de unir a família, mas vamos agradecer muito a Deus que teve o desprendimento de enviar o seu filho para trazer essa mensagem de paz e de esperança. E que o ano de 2016 seja um ano de muita união, de muita paz e de muita felicidade de todas as famílias do mundo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e vamos aguardar aqui, ansiosos, o nosso Papai Noel que está chegando. Muito obrigado.